Olá garimpeiras, tudo bem com vocês? Chegando para mais um vídeo aqui para o canal, o Gisacosta dá a dica e no vídeo de hoje serão 25 garimpos, tá? Como tem sido, tem sido todos os dias aí, tá? De vez em quando a gente não posta, mas é bem raro, se você quer um canal, gente, ativo, é aqui, tá? Aqui tem vídeo aí praticamente o mês todo, tá? Só falhamos alguns diazinhos porque a gente, filha de Deus, precisa descansar, né? Se não, a gente segue trabalhando de segunda a segunda aí, né? No início eu trabalhava de segunda a segunda, eu trabalhava até em domingo, depois eu dei uma estabilizada e eu falei, não, agora eu mereço descansar no domingo, né? Mas é isso, gente, já deixa um like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho também, estamos rumo a 35 mil seguidores, gente, estou muito, muito feliz, muito grata, tá? Por cada uma de vocês que estão aqui no canal, vocês fazem parte da família, isso aqui só funciona por causa de vocês, então se sintam sempre importantes, gente. Cada comentário que vocês deixam, vocês estão dando um pouquinho da gentileza de vocês pra mim, tá? Isso é muito, muito, muito gratificante, tá? Então é isso, continua garimpando, ui, continua se inscrevendo, gente, e também comentando, tá? Me dá um pouquinho dessa tua gentileza aí, bota um comentário aí, um coração, uma rosa, tudo que vocês colocar é bem-vindo, tá? Até as críticas, gente, até isso engaje. Então bora lá. Bom, eu vou começar já com duas peças novas, tá? Com duas peças novas de etiqueta, ó. Lindo, lindo, lindo esse macacão, gente, eles são macacões novos, tá? Olha que lindinho, social. Só que ele vai servir, gente, um 38, 40, tá? Eles são tamanho pequenos, tá, gente? É tamanho M, então vai vestir até um tamanho 40. Ele tem bolsinho, tá? Bem bonitinho. Esse macacão novo, gente, ele tá 27 reais, tá? 27 reais apenas. Novo, tá? Peça número 1. Peça número 2 tem outro macacão. Olha que lindo. Lindo, 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 gente. Eles são do mesmo tamanho, tá? Os dois... Ah, esse aqui é G. Esse aqui é G, mas ele vai servir pequeno, gente. Ele vai servir no máximo um 42, tá? Porque ele não é G grande, então ele vai vestir um 42, 27 reais, tá? Bem lindo, né, gente? Com etiqueta, tá? Etiqueta. Ninguém usou, vai ser a primeira a usar, tá? Somente 27 reais, gente. O que que se faz com 27 reais hoje, né, gente? Peça número 3 tem esse macacão. Olha só esse macacão que diferente, gente, a peça 3. Ele é curto, né? Só que ele tem essa cauda aqui, ó. Ele tem essa cauda bem grande, tá? Como se fosse um vestido longo, mas na verdade ele é um macacão. Ele é sobre a posição, né? Ele tem manguinha. Ele é G, gente. Vai vestir aí um 42, tá? Vai vestir um corpinho 42, 90 de busto ele vai servir. Esse macacão aqui, gente, semi-novo, ó. Semi-novo. Ele tá 35 reais, tá? Mas é coisa boa, né, gente? Uma peça disso aqui não passa de 100, não compra por menos de 100 reais, né? 80, 90 numa loja. E ele é muito, muito bonito, ó. Semi-novo, tá? Esse é a peça número 3. Só 35, tá? Chama lá. Chama lá antes. Peça número 4. Peça número 4 tem esta blusa. Eu achei ela bem bonita, essa blusa, ó. Tá? Eu tô com o ventilador ligado, gente, porque aqui no sul segue calor, né? Ó, aqui tem a onde tu coloca o braço, né? E ela é assim, essa manguinha diferente, ó. Adoro peças básicas, assim, branca, ó. Tá? Bem bonita essa blusa. Ela vai vestir um tamanho G. Vai vestir um 44. E essa peça aqui, ela tá 23 reais, tá, gente? Perfeito estado, tá? Peça número 5 chegando, ó. Tem essa t-shirt na cor Vinho, né? Uma blusinha básica. Isso aqui é maravilhoso, gente, pra usar com shortinho, com tênis, né? Aquela coisa bem casual em casa. Ela tá bem boa, ela é de malha, tá? E essa peça aqui, ela tá 10 reais, tá? É uma t-shirt, 10 reais. Ela vai vestir um tamanho M, também um 42. Como eu pego roupa 42, né, gente? Eu juro que eu tento em GG, XG, estragê, GG, mas é difícil, tá? Peça número 6 tem essa blusa barra bata. Essa aqui, por exemplo, já vai vestir aí um 46, tá? Vai vestir um 46, ela é de algodão, tá? Uma malha bem boa, tá 15 reais. E ela vai vestir um tamanho 46. Ela é larguinha, tá, gente? Ela é grande, tá? Ela vai até um 48 se bobear, gente. Porque eu achei ela bem grande, tá? E ela é um G3. Ela é um G3, então eu acho que ela vai servir melhor um 40 e um 48, tá? Peça número 7, chegando agora, a gente tem esse vestido da marca Ela É, tá? Tamanho M. Ele é algodão. Tem algodão na composição, tá, gente? Ó. Bem bonito esse vestido, amarelo, ouro. Hum, prosperidade, dinheiro. Olha que bonito. Ele tem esse detalhe, assim, ó, que eu acho lindo nesse vestido. Ele é um tubinho, deve cair super bem no corpo, ó, tá? Vai vestir um corpinho 40, 38, 40. Ele abre na frente, tá? E ele tá 23 reais esse tubinho. Maravilhoso. E ele tem, gente, forrinho, tá? Ele tem forro. Coisa boa, tá? Peça número 8. Peça número 8 tem essa jardineira, tá? Uma jardineira, pra quem gosta, né? Essa aqui vai vestir um tamanho 40, essa jardineira. Ó. E essa jardineira tá só 23 reais, gente. Somente 23 reais essa jardineira, tá? Bora lá. Botei algumas coisas masculinas aqui na arara pra vocês, algumas peças que eu tenho. Temos essa camisa, essa polo, peça 9, ó. Novinha, tá, gente? Uma polo nova. Ó. Nova. Vocês podem ver, ó. Tá novinha essa aqui. Seminova. Vamos dizer que é seminova, né, gente? Senão o povo vai falar, ai, mas não é nova. Não é nova. E todo mundo acha que pra ser nova tem que estar na loja. Não pode estar aqui no meu brechó, não, gente. É seminova, tá? 18 reais hoje, gente. Seminova, tá? Essa polo, ó. E ela vai servir um tamanho G. Ela vai vestir aí 1,44, tá? Ela é grande, ó. Tá? Peça número 10. Peça 10 tem uma polo da polo original. Polo da polo original, ó. 18 reais, gente, tá? Pra deixar aí, ó. Amarada arrumado. Esse aqui é polo da polo, tá? Peça número 10. Pede pelo número da peça, tá? Manda um plinth, anota suas compras. Olha o valor. Não pula o vídeo, tá bom? Gente, ó. Bem bonito esse aqui. Só 18 reais, tá? Olha ela, gente. Polo, polo, polo. Tem mulher que gosta de polo, gente. Porque é confortável e eu acho bonito também. Peça número 11 tem uma cortele. Cortele, cortele. Eu não sei como é que vocês falam. Ela vai vestir um 38, tá? Ela vai vestir um 38, ó. Bem levinha. Tem que usar com uma sobreposição por baixo, né? E essa aqui tá 15 reais, tá, gente? Uma cortele. Cortele, cortele. Peça 12 tem essa blusa. Eu acho ela bem bonita. Ela tem um recorte aqui no ombro. Vai deixar teu ombroinho de fora, tá? Ela tem a manguinha assim com esses detalhes aqui na frente também. Ela é toda fofo, ó. Tem umas pérolas. Ela vai vestir um 42, tá? Vai vestir... Essa cor aqui é ótima, né, gente? Porque ela combina com tudo, né? Com tudo. Com preto, com branco. Essa cor com branco, gente, ela deve estar linda, né? Eu acho bem bonita. E essa blusa aqui, ó. Bem conservadinha. Ela tá 18 reais, tá? Vai vestir um 42, tá bom? Próxima peça. Eu acho ela muito gracinha, gente. Ela é linda, essa blusinha. Peça número 13. Ó. Tem essa blusa verde. O verde bem bonito, né? Linda, linda, linda. Esqueci de mostrar antes do ano novo, gente. Essa aqui, ela vai vestir um 38. Deixa eu mostrar atrás aqui, gente. Ela estica bastante, ó. Hein, gente? Ela vai até um 40, ó. Ela estica, tá? Ela vai do 38 ao 40, essa aqui. E ela tá 18 reais. Ela é linda, essa peça, gente. Ela fica bem bonita no corpo. A minha irmã já vestiu ela, tá? Usou ela uma vez e depois já pegou. 18 reais, essa regatinha. Ela é bem bonitinha, gente. Peça 14, impecável. Uma peça impecável, essa peça, gente. Deve ficar lindíssima também, ó. Esse detalhe aqui no colo, um tecido bem levinho. Uma peça semi-nova, ó. Bem conservadinha. Com esse detalhe delicado aqui, ó. Tá? Um tecido bem legal. E ela tá 15 reais, tá? Vai vestir aí um 42, tá? Deixa eu ver se ela tem marca, gente. Ela tá tamanho 1. É Miss Fashion, tá? A marca dela. Ficou meio atrás do meu manequim, né? Hoje. Pera aí. Aqui. Esse macacó ficou grande pra ela, gente. Bora lá. Ixa, ixa. Tá. Peça número 15. Temos uma dudalina, tá? Só que é uma dudalina, gente. Bem pequenininha. Ela vai vestir um 36, 38. Ela tem essa manguinha floral, que eu acho bem bonito isso aqui, tá? Ó. Ela é um lavanda com umas listras bem delicadinha. Ela tá 18 reais hoje. Uma dudalina, tamanho 36, 38, tá? O máximo dela é 38, ó. Tá? Vai vestir um corpinho 38. Peça número 16, gente. Tem essa blusa verde. Ela é bem fresquinha. Tá? Bem fresquinha. E essa peça aqui, ela tá 15 reais. Ela vai vestir um 46, tá? Peça número 15. Aliás, peça 16, 15 reais. Vai vestir um 46, tá? Peça número 17. Tem essa blusa preta lindíssima. Aquela blusa pra te colocar pra ir numa festa, né? Pra fazer uma mais arrumadinha. Ela é bem bonitinha. Fica bonito com calçadinhos, um salto, uma bolsa, né? Dá pra montar um look bem bacana. Tem esses detalhes aqui, ó. Tá? Ela é tamanho M. Ela vai vestir um 40, tá, gente? Ela vai vestir aí 80 de busto. Lindíssima essa peça. E ela tá 18 reais, tá? Bem conservadinha. Ó, ela tem esses detalhezinhos assim, tá? Peça número 17. Peça número 18. Chegando uma plus size agora, gente. Uma peça plus size. Essa calça aqui, ó. Ela é 54 o tamanho dela, tá? Tamanho 54. Dá pra diminuir. Ela é jeans, né? Ela é uma pantacura, né, gente? Aquela que é mais curta, assim, um pouco, né? E ela vai vestir um 50, 52, tá? Ela não tem elastano. E ela tá hoje 18 reais, tá bom? Pra desapegar, gente. Bora lá. 18 reais. Ela vai servir um tamanho 50, tá? 50, 52. Peça número 19. Temos uma calça pantacur social, ó. É uma pantacur social, gente. Ela tem o casal, ela é tamanho G. Ela vai vestir 46, essa aqui. 18 reais essa pantacur. Ela é socialzinha, tá? Ela tem um tecido social. Uma pantacur. Ela é um pouco mais curta, tá? Que uma calça convencional, assim. Pra mim, com 1,65m, ela fica acima da canela, tá? Peça número 19. Peça número 20, gente, tem essa calça cor lavanda. Eu não sei se é lavanda ou rosa. Ela é da marca Soprano. É uma marca bem boa, até, de roupa social. Já vendi várias peças dela, ó. Ela é nessa corzinha lavanda. Bem bonita essa peça. Socialzinha. Ela tem uma lista aqui do lado, ó. Essa calça, ela tá 20 reais e ela vai vestir, gente, um 44, tá? Vai vestir um tamanho 44 da marca Soprano, tá? Peça 21. Peça 21. Peça 21. Temos uma calça verde militar, quase alto, tá? Ela não tem, quase ela é alta, ela não tem bolso atrás, tá? Essa calça aqui, ó, verde militar, ela vai vestir 1,42, tá? Vai vestir 1,42 e ela tá 18 reais, tá? Ó, ela tem os bolsinhos aqui tudo certinho. Calça verde militar, peça 21. Tamanho 42, 18 reais. Peça 22, gente, tem esse vestidinho. Ele é bem fresquinho, ele é de uma malha, tá? Ele vai vestir um tamanho 40, esse vestido. E ele tá 15 reais, tá, gente? 15 reais apenas, tá? Ele é uma malha, bem soltinho. E ele vai vestir um 40, 42, tá? Peça número 22. Peça número 23. Temos uma calça branca. Essa calça branca aqui, ela é da Gery, não vou saber falar, gente. Eu acho que ela não é daqui do Brasil, gente. Ela tá tamanho 38, tá? Bem bonita essa calça. Ela não é brasileira, então ela tá toda em inglês ali, as informações dela, tá? Bem bonita. Como você vai falar, é Gery, Gery Feather, uma coisa assim, tá? Uma calça branca. O cos dela é alto, tá? Ela vai vestir aí, gente, um 38, tá? Um 38. E ela tá 20 reais. É uma calça clara, tá? Uma calça branca. Peça número... Na verdade, ela não chega a ser branco, gente. Ela é um off-white, tá? Ela não é branca. Peça número 24. Tem essa saia. Uma saia da Blu Steel. Blu Steel, Blu Steel, não sei como é que fala. Ela é tamanho 40, gente, ó. Uma saia. Tá? Uma sainha jeans. Ela não é curta. Esse é o lado bom dessa saia. Ela é longa. Ela é mais comprida, ó. Aqui onde vocês estão vendo, ela fica abaixo do joelho, gente. Bem abaixo do joelho. Então, ela não é uma saia curta, tá? E ela tá 15 reais essa saia hoje. Bem bonitinha. Pra quem gosta de saia, vale a pena, gente. Ui! Peça 25, gente. Um vestidinho básico aqui, ó. De malha. Vestidinho básico de malha aí, né? Pra vocês ficarem bem à vontade. Olha, ele é bem bonito. Ele tem umas flores azul, ó. Tá vendo? Bem bonitinho. Ele é a peça 25 e ele tá 15 reais hoje, tá? Só hoje, gente. Amanhã ele volta pro valor normal. E ele vai vestir um 38. 38, tá? Tua oportunidade de comprar ele bem mais barato. Bonitinho. Essas foram as peças, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Daqui a pouco eu vou gravar mais um vídeo aí. Pra deixar pronto pra vocês, né? Saindo de férias. E é isso, gente. Aguardo vocês. Visualizou esse vídeo? Vai aqui no canal, gente. Tem outros vídeos aí pra vocês darem uma navegada aí. Faz um Gizaflix aí. Vai anotando o número das peças que vocês gostam. Vai me passando no ato. Giz, eu vi o vídeo do dia tal. A data do vídeo fica aqui no cantinho. Hoje é dia 9 do 1, tá, gente? Dia 9 do 1. Vai pela data. Giz, no dia 9 eu vi uma peça 1, peça 2. Tá disponível? E eu vou te assinalando aí se tá disponível ou não, tá? E é isso, gente. Nem sempre você vai conseguir no mesmo vídeo as peças que você quer. Tem vezes que você consegue uma, duas. Se você pedir quatro, talvez você consiga duas. Talvez você consiga uma. Mas é assim mesmo, gente. O garimpo, ele é assim. É você ir garimpando aos pouquinhos, aos pouquinhos. Por isso que eu dou 30 dias pra você garimpar. Que é o suficiente pra você visualizar aí uns 24 vídeos, digamos assim, no mês. E ir montando a tua caixinha aí bem, né? Bem devagar aí, tá? Mas é isso, gente. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.